Oh yeah, oh yeah, hey Oh, 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 yeah Vinda a bola, hey, hey Jeff Music na casa, we're the best music, let's go Vinda a bola, my man toda a sabala 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 Toca uma bala Tô com o meu baile, tô com o meu baile Tô com o meu baile, tô com o meu baile Eu sou um musfety, pesou na beca e já tô com a minha clique Gucci, no dinda gachite, tranque de Gucci, já tô com o meu time Chama, abençoou, por isso quem mato de flow Isso é muito flow, como a música, eu sou o Lebron Só tô querendo voar, o meu baile não me deixa flutuar Então me deixa explicar, eu sou crack em jogo, no time que ganha Vá tomando com mané, essa porra já tem dono De lá, do guetão, onde tu não pega sono Sempre foi Deus, nunca foi sorte Falsitar e tomou conta, esse é o chute Mais pedido a fazer, mas chega a correr Bumina gostosa, analisa meu cabo Chama de wave, sou super dotado Pra fazer bonito, tô muito focado Tem o guetinho no bar, tá verde safari, tá quase Tá muito na bar e não pare Mano, o meu corpo que a gente quer, no blaze sempre a condizem Fica azar da parte com a descuém, Giovanni na beca escreveu Tem o guetinho da bola, onde tem bem bala Na vida é insana, a guna como iiii Ouvir da bola meu bron, hoje é deliso de pé da meu bron Eu toco de nega no show, é muito drip, tua penis gostou Ouvir da dom bro, só me vem no show Flexi como iguan, mó drip e tá on Eu toco mopando, repense money, eu to apodelado Eu to vetrajado, depois desse sonho rolo um vaciado Eu não sou, deve estar fofo Sué gay, tá muito louco Eu vi da bola, mas vota no topo Meu quem? Se lança bloco To vota no topo To como é banito, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal